Em mãos, o último lançamento da Samsung, Galaxy S24 FE, o Fans Edition, edição para os fãs da marca e que, galera, está chegando muito próximo do S24, do S24 Plus, porque se liga, aqui, olha aí, esse aqui vai ser um unboxing e também um hands-on do telefone, você já nota, ele tem tela de 6.7 polegadas, primeira vez uma tela tão grande, brilho de tela de até 1.900 nits, primeira vez tão grande, vem com o Galaxy AI, o primeiro da série a ter isso, e aqui dentro tem o Exynos 2400E, um chip que é muito mais próximo do S24 que o S23 FE, por exemplo, trazia. Então a gente tem uma grande evolução no S24 FE, aproximando mais da linha S24 dos telefones premium da Samsung. E óbvio que eu vou mostrar na prática um exemplo bem divertido, como o S24 FE pode criar fotos engraçadas para você usar nas suas redes sociais. Então bora subir o foguetinho e começar o unboxing. Mas sem perder tempo, bora começar pela experiência do unboxing, tirar ele da caixa. Essa é a caixa que ele vem, lembra muito a do ano passado, só está um pouquinho maior, a final cresceu, né? Agora temos tela de 6.7 polegadas, antes era de 6.4. Aqui já temos alguns spoilers, olha só. Aqui a gente já tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento na cor grafite. E aqui na parte de trás temos os selinhos embaixo e em cima, que a gente vai tirar agora. Para falar do produto, esse é aquele momento que todo mundo gosta quando compra, né? Tirar da caixa é sempre uma sensação gostosa e é uma vez só. Se errou, deu ruim. Vamos abrir aqui para esta câmera. E aqui a gente já tem essa caixa que caiu da parte de cima, onde vai ter os manuais, o telefone que está aqui, ó, bonitão. Já dá para ver as três câmeras ali alinhadas, já dá para ver que a lateral é mais reta. O login da Samsung aqui embaixo, a traseira de vidro. Ó, o reflexo aqui já deixa claro que é de vidro. Vamos tirar aqui, ó, aqui a gente tem mais uma caixinha, deve ser o carregador, aquele carregador da Samsung, que eu nem sei de quantos watts é. Ele carrega 25 watts, mas está aqui o carregadorzinho, olha só. E aqui nessas letrinhas bem pequenas a gente consegue ver, não sei se vocês estão vendo aí, que ele consegue carregar até quase 37 watts, algo assim. 3.3 por 11 volts, 3.3 amperes. Basicamente ele dá conta a mais do que os 25 watts que esse celular suporta. Ele suporta 25 watts no carregamento com cabo, usando o carregador, ou 15 watts wireless. Também tem carregamento reverso se você botar outro dispositivo em cima dele. Deixa eu ver o que tem aqui nessa caixinha aqui, para a gente terminar a parte do unboxing. Aqui a gente vai ter, olha só, um cabo USB-C para USB-C, que é para justamente plugar no telefone e no carregador da parede. E um manualzinho básico, um guia rápido, para você tirar suas dúvidas sobre o celular em si. Frente e verso aqui, é só texto explicando e obviamente a chavezinha para abrir a portinha e botar o seu nano SIM aqui. Ou se você quiser, obviamente, ele também suporta esse SIM. Então são essas as coisas que vem aqui dentro. Tem mais algo? Não, é isso. Algo perdido aqui? Não. Vamos limpar aqui e continuar. Mesmo organizada, galera, olha aí. Está aqui ele, bonitão, uma mudança de design bem grande em relação à geração anterior. Eu já vou mostrar. Tem um selinho aqui atrás, deixa eu tirar de uma vez. É da Anatel, acho, nem ouvi certinho. Mas, olha, essa cor grafite, logo aqui embaixo, as três câmeras ali, o flashzinho lá também. Lateral retinha, olha só. Não tem nenhuma curva na lateral, ele é bem reto. Remete à linha S24, ou A55 também. E aqui na frente eu vou tirar agora aqui. Oi, meu Deus, rasguei o bagulho. Vamos tirar aqui bonitinho. Opa, bonitinho não, porque eu já estraguei tudo, né? Está aqui a tela de 6.7 polegadas, que eu vou ligar pela primeira vez. Enquanto ele liga aqui, eu quero mostrar o design. Olha só, em comparação com o A55. Olha só, A55 versus S24 FE. Bem parecido, né, galera? As laterais, as bordas, olha só. Estão parecidos mesmo. Eu vou mostrar até a frente aqui deles, já está configurando. Obviamente que tem diferenças. O A55 tem esse recuo aqui, ó, nessa lateral, que fica clássico nessa linha desse ano. Então, está em evidência o botão, o volume aqui. E ele tem essa curvatura. No S24 FE isso é reto, não tem essa curvatura, a lateral inteirinha é reta. Está bem bonito e lembra bastante a linha S24. Quando a gente compara com o S23 FE que a gente tem aqui, olha só. O S23 FE tem essas laterais abaloadas, elas não são retas. Aqui é curvo e não tem o mesmo acabamento premium. Eu achei o S24 FE bem mais interessante nesse aspecto. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Outra diferença entre eles. Olha aqui o tamanho da tela. Olha, se liga, o S24 FE é maior. A tela era de 6.4, agora é de 6.7. Então, notem que ele tem mais tela ali em cima. O S24 FE maior que o S23 FE. Ambos com as três câmeras traseiras, então não teve muita mudança nisso. E ambos aqui que eu tenho são na cor grafite. Então, também dá para ver que as cores estão bem parecidas. Uma leve mudança na tonalidade. Isso dito, o S24 FE está bem mais próximo do design da linha S24. O telefone como um todo se aproximou mais dos flagships. Até tem um rumor de que a Samsung, a partir do S26, vai abandonar a versão Vanilla. A versão mais básica. Teria só o Plus, o Ultra, porque o S26 FE, que vai vir naquele ano, provavelmente vai entrar aí nesse meio termo, criando esse lineup de S24. S24, não mais com quatro produtos, mas sim com três, saindo o S26 normal e entrando o S26 FE. Mas isso é papo para daqui a dois anos. A questão aqui é que ele está mais próximo sim do S24, tanto em questão de design, quanto em hardware. E a tela maior, crescendo. Enfim, vou configurar rapidinho e já volto com vocês. Quase tudo configurado e olha a tela que apareceu aqui. Está quase tudo pronto. Veja as novidades aqui com o Galaxy AI. Esse, pessoal, é o primeiro celular da Samsung, da linha FE, que traz o Galaxy AI. Então, o S23 FE ainda não tem. Esse cara está trazendo o Galaxy AI. E aqui está a opção, explore. Aqui, explorar agora. Então, quando você clica ali, ele vai dar dicas de como usar o Galaxy AI e todas as funções que você pode usar com o Galaxy AI. Então, tem muitas coisas aqui para ajustar as imagens, desenhar coisas com ele, criar retratos exclusivos. Então, tem essas funcionalidades aí do Galaxy AI. Aqui, pessoal, a gente está com a versão da atualização de software. Eu vou mostrar aqui para vocês, baixar atualizações, ver qual a versão que ele tem aqui, porque ele já vai dizer qual que tem instalado. Então, a gente tem a One UI, olha aí, One UI 6.1 com Android 14. Esse é um dos detalhes que eu queria comentar com vocês. Na linha S24, nós temos o 6.1.1, bem como no Z Fold e no Z Flip 6.5, que é essa versão que surgiu no Unpacked em Paris, quando lançou o Z Fold 6. E essa versão traz algumas features a mais de Galaxy AI. Aqui é 6.1 ainda, mas com sete atualizações. São sete flavors. Então, se liga, a gente tem o Android 14, vai ter o Android 21 em 2031. Trouxeram para o Galaxy S24 FE as mesmas atualizações que vieram para a linha S24. Sete anos, é muito legal. E atualizações e segurança até 31 de outubro de 2031, o que também é bem bacana, porque você está protegido aqui. Lembrando que tem o Nox aqui, aquele sistema de segurança da Samsung, e que está aqui dentro. Falando um pouquinho mais do sistema, notem aqui a tela dele, essa tela que cresceu, agora é de 6.7 polegadas na diagonal. O anterior é de 6.4, como eu já mencionei. É uma tela da Dynamic AMOLED duas vezes, que chega a 120 Hz, Full HD+. Então, a gente tem uma tela muito fluida aqui. É uma tela que realmente flui muito no desempenho. É uma tela que entrega a maior taxa de brilho já vinda num telefone da família FE. FE, que não sei se vocês sabem, FE é de Fans Edition, a edição para os fãs da Samsung. Então, a gente tem aqui 1.900 nits de brilho. Muito brilho para você usar, tanto em áreas internas, principalmente em áreas externas. E aqui também tem o Vision Booster, que é aquela tecnologia que chegou com a linha S24, que justamente ajusta o contraste, cores, enfim. Quando você está num ambiente externo, ele dá aquele boost. O nome já diz Vision Booster. Ou seja, vai melhorar a sua visão da tela quando você está em ambiente externo, ou com muita iluminação incidente. Então, essa é uma das novidades aqui. A gente tem essa taxa de atualização entre 60 e 120 Hz aqui. E é uma coisa bem-vinda. O que eu achei que as bordas ainda estão meio espessas demais. O que vocês acham? As bordas estão bem grandinhas aqui. Podiam ter diminuído um pouco. Quando a gente fala de One UI, lembrando aqui tem a tela Edge aqui do lado. Olha só. Todas as novidades da Samsung que ela traz para os irmãos maiores, também estão aqui agora, a não ser essas vantagens do 6.1.1, que chegou só nos topos de linha e deve chegar aqui nesse carinha aqui, que está bem interessante. Versão que eu tenho aqui. 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Versões disponíveis. A outra que tem é com 8 GB de RAM e 512 de armazenamento. O preço chegou bem salgado. Mas como vocês sabem, é Samsung, cara. Samsung, o preço cai rápido. Então, eu sendo bem sincero, não aconselho esse celular pelo preço atual. Esse que eu tenho em mão, R$ 5.499. Quando você pega um S24 por R$ 4.000, não faz sentido. Então, esse preço provavelmente vai cair muito rápido. O site já está na Samsung, já está R$ 4.990 e alguma coisa no Pix. A versão de 512 GB, R$ 6.499, faz menos sentido ainda. Então, tem que esperar o preço se ajustar ao preço de mercado, como todo celular, basicamente, da Samsung. e eu espero que, para Black Friday, ele esteja na casa dos R$ 3.000. Só estou sendo otimista? Talvez. Mas, enfim, é o que a gente espera, né? Outra novidade desse celular. Lá fora, no S23 FE, chegou com o Snapdragon 8 Gen 1 e tinha alguns países que chegou com o Exynos 2200. A linha S24 chegou com o Snapdragon 8 Gen 3 e chegou com o Exynos 2400, dependendo do mercado. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que chegou no Brasil, China, Estados Unidos e Canadá. O Brasil foi um dos quatro países a receber o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ou seja, a Samsung olhou com carinho para a gente, se você considerar o Exynos um chip ruim. Aqui é o Exynos 2400E. É uma variante do 2400. Ah, mas por que não é Snapdragon no Brasil dessa vez? Porque não existe versão do S24 FE com o Snapdragon. Só chegou com o Exynos 2400E. Ah, mas quão pior é isso? Bom, em comparação ao 2400, que é um chip Deca-Core, 10 núcleos, você tem uma arquitetura 1, 2, 3, 4. Um núcleo Prime, para quando você usa tarefas mais simples, que vai usar um núcleo só. Dois de performance, três intermediários e quatro de eficiência energética. Única, a única mudança entre o 2400 que tem no S24 e no S24 Plus em quase todo o mundo, mas não no Brasil. O núcleo principal, que funciona 3.2 GHz, aqui funciona 3.11 GHz. Uma diferença de 90 MHz, que nos benchmarks vai ser sentido sim, mas na vida real, galera. É basicamente o mesmo chip que está no S24 e no S24 Plus no mundo inteiro. Ou seja, a Samsung aproximou muito o S24 FE da linha S24, e em comparação com o que o S23E que a gente tem aqui era em relação ao S23 e o S23 Plus. Porque aqui tinha o Snapdragon 8 Gen 1, nos outros tinha o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Entendem? É uma geração de diferença que tinha entre esse cara e os outros chips do celular da linha S23, que é a mesma geração. Esse cara está mais próximo. Então esse cara aqui traz pela primeira vez um chip mais próximo do S24, traz pela primeira vez uma tela de 6.7 polegadas, que é a mesmíssima tela do S24 Plus, mesmíssima em termos de tamanho, não de brilho. Essa linha S24 parte de 2.600 nits, ou seja, 700 nits de brilho a mais de tela. Então a gente tem bordas menores na linha S24, mais brilho, mais uma tela Dynamic AMOLED duas vezes aqui, e uma tela de 6.7 que é igualzinha a do S24 Plus em termos de tamanho, beleza? Que é maior do que a do S24, que é de 6.2 polegadas. Então, para quem quer comparar com o S24, aqui a gente tem tela maior, tem bateria maior, porque a bateria desse cara aqui é de 4.700 mAh, a do S24 normal, se eu não me engano é 4.000 mAh. Então são 700 mAh a mais aqui. Mesmo a velocidade de carregamento, mesmo tipo de carregamento wireless. Então só para a gente comparar um pouco. Aqui tem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, mesmas coisas que tem no S24. Então a gente tem muitas características comuns, além do design, com as laterais retas que eu já mencionei, o mesmo alinhamento de câmeras, o mesmo posicionamento aqui de flash, eu não lembro, eu não tenho ele aqui, e o mesmo problema de marcar pra caramba. Olha só, eu estou metendo o dedão aqui atrás e olha como ele marca aqui atrás. Mas, galera, quem aí vai usar sem capinha? Até porque, olha só, vou botar aqui na mesa. Olha como é que ele fica sem capinha, olha só. Ele fica bambo. justamente pelo fato de ter essas três câmeras aqui. E sendo vidro, caiu é um problema. Aqui nós temos, na parte frontal, na tela, protegendo a tela, Gorilla Glass Victus Plus e atrás Gorilla Glass Victus 5. Não é a mesma proteção. Porque o S24 tem Gorilla Glass Victus 2 na frente e, se eu não me engano, atrás também. Então, é uma proteção maior. Os dois têm IP68 com 1,5m por até 30 minutos, algo assim. Então, nós temos uma boa proteção contra água, durabilidade também, proteção contra queda. A gente tem esse Armor Aluminum que a Samsung tem, essa lateral aqui, essa borda com alumínio reforçado, justamente para dar mais segurança. São várias características que vêm dos irmãos maiores para esse cara. O que, convenhamos, dá um pouquinho mais de força aí para esse rumor, dizendo que o S26 não vai mais ter a linha Vanilla, ou seja, o produto de entrada, o S26 comum, e vai só para o S26 FE, porque o S24 está se aproximando. O S24 FE está se aproximando do S24 normal, talvez aconteça ainda mais proximidade no S25 e, talvez, no S26 não tenhamos mais a linha de entrada. Bom, são as coisas que as pessoas falam. Mas melhor do que falar em Galaxy AI é mostrar um exemplo na prática, como você pode usufruir dos benefícios da edição inteligente usando a edição generativa de imagem, que é uma das features que tem aqui nesse celular. Vou entregar aqui para o Gabriel, que vai tirar uma foto minha, segurando a garrafa de água, que já é de um litro. Então, vou fazer uma cara de espanto e editar depois. Se liga no ator, né? Gostaram do ator? Então, aqui, uma vez que ele tirou essa foto, eu venho na galeria, só aperto o botão de Galaxy AI aqui, que tem, quando você seleciona a imagem, tem um botão de Galaxy AI aqui. Aí, você vai simplesmente fazer um laço em torno do elemento que você quer editar. No caso, é a garrafa d'água. Então, eu vou fazer um contorno aqui. Ele vai selecionar de forma inteligente a garrafa d'água. Eu seleciono em cima dela. E agora, eu posso mover ela. E aí, meus amigos, eu vou finalizar aqui para vocês verem o tamanho da garrafa d'água que vai ficar. Então, eu vou mandar gerar. Ele vai complementar os pixels ali e criar, se eu uma imagem, se eu contorci, ele vai preencher a imagem, se eu girei. E fica um efeito final, ó. Escolhendo, exibindo um novo cenário. E pronto. Olha o tamanho da garrafa d'água agora. Por isso, a cara é de espanto. Então, isso cria várias possibilidades. O exemplo que a Samsung mostra, uma flor na mão, você cria uma flor bem grande na sua cara. São possibilidades de criação que criam aí imagens muito mais divertidas para você postar nas redes sociais. Mas vamos falar das câmeras, que é o que cativa a maioria das pessoas para trocar de celular. Uma câmera melhor, para tirar aquelas fotos, enfim. Bloqueado aqui, aproveitando. Olha aqui, ó. Leitor digital na tela. Leitor óptico embaixo da tela. Coloquei aqui minha digital. Ó, rapidinho, ó. Mais uma vez. Realmente funciona muito bem. Continuando aqui as câmeras. Então, vou abrir o app de câmeras aqui. Já meti lá um Luigi, um Mario e até um Donkey Kong. Já estava até olhei para eu esquecer quem era. Então, como vocês veem aqui embaixo, deixa eu aproximar mais. A gente tem 0.5, 1 e 3. Um, câmera principal, que é essa câmera aqui atrás. É uma câmera de 50 megapixels. Já é grande-angular, não ultra-grande-angular, mas já é grande-angular. É uma câmera que tem dual-pixel autofoco, tem estabilização óptica de imagem. Como tem autofoco, é uma câmera que vai focar mais rápido. E é uma câmera que parece ser interessante. Eu fiz umas fotos ontem no evento de lançamento lá em São Paulo. Deu para ter uma ideia, mas, obviamente, só numa review completa eu vou ter essa ideia. Vou tirar uma fotinha aqui para vocês. Vocês podem ver. Tirar uma fotinha aqui mais de perto. Cadê? Mais uma da carinha do Mário aqui. E essas fotos vão estar aí na tela para vocês verem. Aí a gente tem a segunda câmera aqui, a ultra-grande-angular, essa 0.6 aqui. Eu não consigo clicar. Cadê? Está aqui. Olha só como ela é bem aberta. Se eu não me engano, é 123 graus de abertura aqui. E é aquela câmera que você vai focar os amigos, o grupo, e vai tirar fotos mais abertas. Vou tirar uma foto aqui para vocês verem como fica. Vou tentar tirar uma assim, mudar. Olha só a cara dele, como distorce, porque está no canto da tela. Tirei aqui. E lembrando que essa é uma câmera de 12 megapixels. Então, eu gosto de 12 megapixels, eu não gosto de ultra-grande-angular de 8. O que eu procurei aqui rapidinho e não vi é a função macro. Eu acho que esse celular não tem macro, então a ultra-grande-angular não é híbrida. Ela não faz ultra-grande-angular e macro. Ela só faz ultra-grande-angular. Ela não faz as fotos de proximidade, aquele detalhe. Mas a galera tem botado umas câmeras macros tão ruim que eu até prefiro que se é para ter câmera ruim, que não tenha. E por fim, nós temos aqui o 3x. Olha só. Como vocês veem, ele lá atrás, já aproximou. 3x aqui que é a foto... É a telephoto. Aqui é 8 megapixels. É uma câmera que tem poucos pixels, mas é uma câmera que tem estabilização óptica de imagem que entrega 3x1 óptico. Então é para você aproximar o elemento mesmo. Olha só. Eu estou tendo que afastar aqui para pegar os 3 ali e se eu chegar na mesma distância eu pego um pouco mais de detalhe ali. Eu vou pegar o Mário grandão aqui mesmo estando um pouco mais de longe. Eu, pessoalmente, sou fã de telephoto. Que muitas vezes está viajando, estou longe, não consigo me aproximar do objeto e consigo aproximar a cena usando uma câmera que em teoria tem pouca perda. Porque zoom digital tem perda, mas o telephoto não tem. Deixa eu só ver quanto ela chega no zoom digital. Vamos aumentar aqui. Eu estou na 3x. Vai até 30x. Vou tirar uma foto deitado melhor. Vamos tirar uma foto para ver como é que fica. Vai usar o AI para dar um up na imagem. Lembrando que aqui vem o Pro Visual Engine, que é uma tecnologia que a Samsung tem na linha S24 e chegou no S24 FE também. que dá um up usando o AI no Nightography, nas fotos noturnas, coisa para review. Que dá um up nos efeitos de inteligência artificial no próximo processamento. É uma coisa muito interessante para a gente testar para ver se vai realmente dar uma melhorada em relação ao S23 FE que, felizmente, eu tenho aqui. Inclusive, deixa os comentários se além da review, vocês querem esse comparativo maroto que eu posso trazer para vocês. As câmeras ainda, obviamente, fazem vídeos. Então, quando você coloca em vídeo aqui, olha só, coloquei em vídeo e lá em cima tem as specs. Está em Full HD 30. Deixa eu ver o que ele consegue entregar aqui. Eu vou clicar em cima disso. Ele consegue entregar até 8K. Olha ali, 8K a 30 frames. Ou em Full HD, em 4K, desculpa, 4K até 60 frames. Ali, olha, ele faz 4K a 60. Olha só, 4K a 60, o que é interessante. Então, nós temos 8K a 30 e 4K a 60 na traseira, obviamente, na câmera principal. Então, são features bem interessantes. Vindo para a câmera da frente, a gente tem na câmera selfie, a câmera selfie aqui, olha só, estou eu aqui, olha, a câmera selfie aqui consegue tirar boas fotos em 10 megapixels. O que é ruim aqui é que ela não tem autofoco, galera. Então, essa câmera selfie, não tendo autofoco, você tem que parar, garantir que o quadro que focou, muitas vezes você quer tirar uma selfie rápida, ele não focou rápido e você tem uma foto borrada. Então, autofoco é bem-vindo, faz falta aqui. Mas, de novo, testes, eu preciso testar para dizer quão boa é ou não é. Ainda assim, grava em 4K a 60, o que é bem-vindo. Então, mesmo a câmera frontal aqui, quando eu boto em vídeo, deixa eu ver aqui o que ele entrega, eu estou chutando 4K a 60. Vou mostrar vocês para vocês mesmo, ali, o HD 60. Consegue fazer vídeo aqui embaixo em HD 60. E, obviamente, tem uma série de outras funcionalidades aqui, como foto retrato, tem as outras possibilidades de foto de comida, panorâmica, vídeo profissional, ou isso é muito legal, galera. Então, você tem todos os controles de vídeo aqui embaixo, profissional. Não é nenhuma novidade, mas tem aqui, assim como foto profissional, onde você ajusta o ISO, a velocidade do obterador, exposição, o foco, se é central, se é na cena inteira, balanço de branco, enfim, está tudo aqui. Câmeras são para testar num vídeo, eu preciso sair na rua, testar, tirar fotos. Boa bateria, a maior que o S24 FE teve, porque a tela é maior, então entrega boa bateria, chip é melhor, melhorou em tudo, mas o preço acompanhou. Preciso testar, preciso esperar que a Samsung reposicione os preços, de qualquer forma, o primeiro com o Galaxy AI, o primeiro com tela de 6.7, o primeiro a trazer um brilho até 1.900 nits, o primeiro em muitos aspectos, o FE mais premium que a Samsung já lançou. Em breve, sai a review para vocês, esperando que o preço caia e se torne mais atraente para todo mundo ter mais uma opção boa no mercado. Galera, é isso aí, até mais.